Bom, então a ideia seria que está muito cinza, né? Isso, e já tinha uma micropigmentação, né? Deixar mais castanho, e aqui há uma diferença, né? Então a ideia é igualar ela e deixar mais castanho, e aqui também tem uma pigmentação, né? Que está fora da sobrancelha, né? Uhum. Então a ideia é fazer em três etapas, né? Primeira missão, deixar castanho, e arrumar as duas, né? Deixar simétricas as duas, que uma está mais grossa e a outra está mais fina, né? E aí depois, também tirar essa pigmentação aqui. Agora já está até bem pouco, né? Mas ainda aparece bastante, né? Uhum. Oi, Camila, tudo bom? Oi. Ficou bom a sobrancelha? Ficou ótimo. Nossa, bem ajustadinha, alinhada, com desenho bem legal. Design bem simétrico. Antes o problema é que estava torta, né? Também. E a cor, né? A cor estava muito cinza, e ela estava baixa aqui, estava desigual entre essa e essa, e a gente alinhou tudo. Então agora... Olhando assim, tem alguma coisinha assim, agora a gente vai... A ideia é que ainda tem alguma coisinha cinza, né? Aqui a gente dá uma melhoradinha, né? Assim, aqui está um pouquinho, ó. Umas manchinhas, quase não dá para ver, mas ainda dá para aperfeiçoar. Sim, é. E essa parte aqui que a gente arrumou, que foi um risco que tinha preto aqui, né? E a gente arrumou, né? Foi arrumado aqui com cor da pele. E a gente só precisa trabalhar um pouco mais. Vamos dar uma olhada bem de perto. Ah, é, ó. Que também é pouca coisinha, né? Pouca. Já está quase tudo pronto. Alguns tons ali meio de cinza, que tem um pouco abaixo da sobrancelha, ainda está aparecendo, né? Uhum. Então são detalhezinhos mínimos. Valeu a pena fazer? Está ótimo, adorei. Eu adoro que está ótimo. Legal. Então vamos fazer esse retoquinho. Sofreu um pouco, doeu, né? É. Meio chatinho. Tirando os espirros, né? Que mais espirra do que. Ah, é? Você deu uns espirros, né? É. Dá uns ataques de espirro. Então vamos lá para o retoque final. Acabou. Então terminamos mais uma sessãozinha. Era micro pontos aqui, né? São micro pontos, mas que de longe, né? Indeceptível. Aqui também está um pouquinho fraco. Então gostou? Gostei. Estou aprovado? Está tudo certo. Indico. Recomendo. Obrigadão. Então, Camila, qualquer coisa, volta aqui. Obrigado. 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 Obrigado.